No Tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e olha... Novidade no Grêmio, novidade no Grêmio e neste jogo de domingo agora já poderemos ter essa grande novidade Mudanças estão acontecendo e uma baita surpresa cara, uma baita surpresa Vamos falar sobre isso agora, mas antes eu quero falar pra vocês aí da aposta ganha galera O que é aposta ganha no Tag? A aposta ganha é parceiraça aqui do No Tag, também patrocina aí o Brasileirão Uma casa de aposta sensacional e lembrando tá, tu te cadastrando no link que está no comentário fixado Tu já ganha 5 pila pra poder brincar lá, então vai lá irmão, te cadastra, tu já vai ganhar 5 pila Brinca, tu tem que ter mais de 18 anos obviamente e aposte lá também com responsabilidade Lá cara, tem saque rápido via Pix, lá eles tem as maiores cotações, pode ganhar muito dinheiro por lá O cash out no momento que tu quiser e obviamente o real é o mínimo pra te apostar Cara, com pila tu já começa a apostar, então vai lá irmão, isso aí tu não vai achar em outra casa de aposta, beleza? Então vai lá na aposta ganha, link no comentário fixado e no QR Code que tá aqui na tela pra vocês Vou usar o vídeo bem rápido aí pra vocês, pra falar sobre a situação de Luan, tá Luan, Jeromel e Kahneman Ambos estão treinando e evoluíram bastante nos seus treinamentos, principalmente Luan Que tinha uma possibilidade dele estrear somente no dia 27 de agosto Porém, como ele está reagindo muito bem nos treinamentos, está em ótima condição física Está indo bem, por este motivo o Luan pode ser relacionado pro jogo contra o Flamengo Na Copa do Brasil, isso mesmo E com isso ele pode ganhar alguns minutos no jogo contra o Fluminense agora Então há tendência de que o Luan fique no banco de reservas contra o Fluminense E faça sua estreia neste domingo Luan, o Reizinho, isso mesmo, deve jogar E com ele deve também jogar Jeromel e também deve jogar Kahneman Ambos devem estar retornando de lesão aí E voltando ao Grêmio, principalmente o Jeromel que há muito tempo está pra retornar Pode ser que retorne neste jogo contra o Fluminense Para fazer aí o seu trabalho em campo, em jogo de fato E quem sabe podemos contar com eles depois Tudo junto contra o Flamengo Quem sabe até como titular, ambos né, os três Cara, é uma coisa mágica O que a gente sonha Mas não é impossível, tá, gurizada Não é impossível de acontecer Do Grêmio fazer o Maracanaço Ganhar dentro do Maracanã Quem sabe o Luan, hein Quem sabe o Luan Esteja realmente recuperado Esteja bem Pronto Prontinho Pra jogar Pra mostrar o seu valor Mostrar o Luan Que ele sempre foi, né Aquele Luan Que ele sempre foi do Grêmio Aquele Luan, batalhador Que joga bola Joga pela equipe Campeão Cara, queremos muito que isso aconteça Então a tendência é de quê? O Luan seja relacionado já contra o Fluminense Pra entrar no segundo tempo E quem sabe contra o Flamengo Ser relacionado até mesmo para um titular Tudo isso pode acontecer Este jogo contra o Fluminense é importantíssimo Poderemos ver alguns reforços Outro nome que pode pintar Como titular é o nome de João Pedro Ou pelo menos no segundo tempo Está sendo trabalhado muito Soares com João Pedro Os dois ali no ataque Então isso pode acontecer Pode vir a acontecer também De João Pedro e Soares jogarem juntos Então ir lá na zaga Jeromel Kahneman E Bruno Alves Ou Rodrigo Eli Ou de repente começa com Kahneman Bruno Alves E Rodrigo Eli E Jeromel Segundo tempo Agora como vai funcionar Como vai ser as mexidas do Renato Aí a gente só vai saber no dia do jogo Mas que Esses jogadores que eu falei pra vocês Estão recuperados E podem ser relacionados Isso é fato Treino do Grêmio aí tem evoluído bastante Alguns desses jogadores E eles devem ir pra jogo Contra o Fluminense Isso é uma baita Uma baita notícia Então vamos ver o que vai acontecer Já deixa o like Se inscreve no canal E não te esquece Vai na aposta ganhar Link no comentário fixado E também Aqui no QR Code Vai ali Tu não vai te arrepender Tamo junto Um abraço Valeu Fui Tchau